que trouxe para Nova Friburgo, a Estã Metalúrgica, e que ajudava essa cidade de ponta a ponta, infelizmente não deixou, mas deixou um legado que foi herdado pela sua família e que tem à frente esse grande empresário, que cresceu dentro da Estã, trabalhou na vida inteira, abriu mão de seu filhinho de papai, trabalhou, arregaçou a manga e deu continuidade a todo o trabalho que o seu pai realizou durante muitos anos nessa cidade. Um empresário de grande sucesso, a Estã, hoje, franco crescimento, e, além de tudo isso, se já não fosse bastante, uma pessoa que tem ajudado muito, muito, vários trabalhos sociais nessa cidade. Nova Friburgo é muito grato a esse empresário e a Câmara, nesse momento, faz um agradecimento e oferece essa homenagem para nós, que se gera importante, por tudo que ele tem feito e tenho certeza de que fará ainda muito mais pela nossa cidade. Por isso, eu convido para receber a Comenda Marão de Nova Friburgo, o meu amigo, grande empresário dessa cidade, Francisco Farid. E convido nosso vice-prefeito, Deberval, Rogério Faria, desculpe, e convido nosso vice-prefeito, Deberval Marosa Moreira Neto, ele também é um comendador, já recebeu, o seu Francisco já recebeu, alguns anos atrás, a mesma comenda, e passando ainda para o seu filho o mesmo privilégio. Então, eu convido nosso querido Rogério Faria e o vice-prefeito, Deberval Marosa Moreira, da Tragenei, a Câmara Marosa Moreira Neto. Rogério Faria, na Câmara Marosa do Grupo, e é executivo, gestor da história, uma das maiores empresas do setor metal mecânico do Brasil. A estanca de atos e fechadoras foi criada por Francisco Faria. Além da empresa, Chico Faria, como era conhecido e querido por todos nós, deixou para os seus filhos, e claro, Rogério entre eles, ensinamentos fundamentais, competência empresarial, correção e honestidade, e ainda, uma grande visão social. A Estã é uma das fortes geradoras de empregos em nossa cidade, e tem em suas ações um claro compromisso social com a nossa comunidade. Representa bastante no apoio de diversas atividades exorgidas, celulares, sociais e educacionais. Agora mesmo, contribui decisivamente na reforma do nosso hospital municipal ao CETAM, financiando as obras de reforma e ampliação tão necessárias para toda a população da região centro-norte. A história, começada pelo seu Chico, continua de uma forma muito bonita pelas mãos de Rogério Faria, que junto com sua família, continua com o trabalho de sucesso empresarial, somado a muita sensibilidade e amor à nossa gente, à nossa terra. Por tudo isso e muito mais, Rogério Faria está recebendo a comenda Barão de Nova Friburgo neste momento. Bom, como eu não tenho o dom da palavra com o nosso amigo lá, e nem sei cantar, e minhas pernas estão tremendo, eu tenho que sentar. Professor Herói, professor Herói, professor Herói, vereador, autoridade, presidente, senhoras e senhores, sinto-me orgulhoso e agradeço a honraria do seu homenageado para a comida Barão de Nova Friburgo. O orgulho traz as chaves que avem as portas da saudade, a lembrança de meu pai igualmente meneageado, a quem deve ter na gratidão, o tecido, o alicerce na real posição de um sonho, sustentado nos valores da humildade, dedicação, ética e dignidade. Interpreta as coisas do meu nome como uma forma de reconhecimento pelo trabalho que há mais de três décadas é desenvolvida pela estrada. Nesse sentido, há de medir, tal marido, minha família, funcionários da empresa, nossos amigos, clientes, podercedores, enfim, para a nossa cidade. Destaque aquela fidelidade de Nova Friburgo, que estando aqui nunca se separou, sempre acreditando no potencial da cidade que são a gente. Acostumados a fabricar segredos, revelamos que não existe forma pronta para associar, mas é possível passá-los pelo trabalho desenvolvido com a seriedade, serenidade, empenho e honestidade, valorizando os profissionais que por nós colaboram no dia a dia. Tenho a certeza de que saio desta cerimônia fortalecida pelo meu reciclível, meu rosa comenda que agora recebo e sempre me lembro, que me lembrará de que as experiências adquiridas ao longo da minha trajetória pessoal e profissional serviram para contribuir para o desenvolvimento da comunidade de doença. Obrigado, boa noite. Vou passar a palavra ao nosso prefeito, que nesse momento gostaria de dizer algumas palavras, mas no final e na volta. meu caro presidente, eu quero dar um testemunho, Dona Helena, Rogério, irmãos e Rogério, eu quero dar um testemunho que eu tenho dado sempre de alguma coisa que a vida me ensinou. Me ensinou a ser humilde. E essa humildade eu aprendi, o francês eu faria. um dia, há 40 anos atrás, sei lá, eu e Ariosto fomos na rua General Zora, entramos numa rua lateral, não sei como se chama, e num cantinho, num cantinho pequeno, e 5 por 4, talvez, estava o Francisco Faria, uma pequenina máquina de zamaki, fundindo zamaki. eu disse, Francisco, o que você faz aqui? Aí eu faço isso assim e assim. Digo, Francisco, você quer ser nosso sócio? Quero sim. Então, Francisco, eu acho que é, Eu amo, eu acho que isso é me difícil. SON,